Música Quem gosta de reggae? Diga yeah! Agora é com vocês diretamente da França Saint-Etienne Trap! E... Música Música E aí A CIDADE NO BRASIL Música Música Tchau, tchau, tchau Música 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 Então, legal! Agora é o nosso primeiro show no Brasil, o primeiro show em Valor do Brasil, e estamos muito feliz de estar com vocês aqui. Então, a próxima música é contra todas essas políticas e que querem desviar os pessoas. Eles querem desviar os nossos, os nossos controladores. Essa música é de 419, e essa música é DO A DO! A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE Ele seria muito feliz, perguntando para istir as imagens a visitação e centralidade socializar muito riqueza Você sabe, é a nossa primeira vez que estamos fazendo na ponte, então nós somos muito, muito orgulhosos de isso, e a próxima música é para todos os que nos apoiam, do Brasil, do Sul-America, essa música é para vocês, e essa música é para todos nós, e essa música é para todos nós. Música A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA